O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o que é o nome do Cinturão? A CIDADE NO BRASIL 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 Não se esqueça. Se você for atingir, eu vou deslizar. A minha espécie vai deslizando. A flor de preto... foi a palavra. A flor de preto... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?